Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre seres extradimensionais. E se eu contasse para você que existem seres que habitam a quarta dimensão e que nós só conseguimos enxergar e sentir até a terceira? E se eu provar para você que órgãos governamentais como a CIA já desenvolveu inúmeros projetos secretos que hoje são discretos sobre o tema e que usou pessoas com poderes paranormais para tentar encontrar uma maneira de acessar a quarta dimensão? Se você gosta desse conteúdo, o vídeo de hoje está recheado para você. Claro, antes de iniciar o vídeo, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse projeto. Está vendo o sininho que aparece aí no canal? Ao lado de se inscrever, ative o sininho para você receber aí o meu melhor conteúdo. E quem quiser desatar essas amarras do sistema, tem links aí na descrição. E você pode também se tornar membro do canal e participar dos nossos cursos aí no canal. Fica seu critério, fica sua escolha. Pois bem, deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Essa operação, Getaway Process, é uma operação que ocorreu na CIA. E olha que coisa interessante. Esse projeto, ele conseguiu materializar reptilianos. Se você não acredita nessa premissa, deixa eu mostrar para vocês que um dos agentes, o cara que trabalhou no FBI, se não me falha a memória, FBI, o João de Souza, ele trabalhou, foram mais de 20 anos, 25 anos trabalhando no FBI em casos paranormais. E ele mesmo ajudou a desenvolver o documentário Arquivo X, que é um documentário de sucesso. Dois seriados para você assistir que vale muito a pena. Um é Doctor Who e o outro é Arquivo X. E ele foi um dos principais que ajudou a desenvolver o Arquivo X. E olha que coisa interessante. Ele escreveu alguns livros. E, pasmem os senhores, tá? Ele mesmo disse que os extraterrestres, eles estão na Terra e eles estão ao mesmo tempo na quarta dimensão. Então, o cara que trabalhou 25 anos no FBI, só investigando casos paranormais, ele afirma que os extraterrestres estão em outras dimensões. E não é muito bem o que você gosta. Não é muito bem aquilo que contam para vocês. E aí nós temos um projeto da CIA, onde o Monroe, Robert Monroe, ele trabalhou também, se não me falha a memória, foram 30 anos, tá? Para a CIA falando exatamente a mesma coisa. Então, temos duas pessoas em dois órgãos distintos. Um é o FBI e o outro a CIA. Ambos falando sobre extraterrestres. Ambos falando sobre seres hiperdimensionais. Sobre quarta, quinta dimensão. E sobre essas entidades aí. Pois bem, o que eu vou mostrar aqui para vocês e por que isso aqui é tão interessante, tá? A história do Monroe é a seguinte. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil de você entender. Eu já conheço, tá? Em 1958, o executivo de rádio difusão, Robert Monroe, sofreu uma série de eventos bizarros e acontecimentos em sua vida. Aos 43 anos, ele começou a sentir uma forte vibração no peito e, de repente, a sensação ficou tão intensa que ele foi forçado a se deitar. Uma vez reclinado, o empresário, tipicamente racional, se viu pairando fora do seu corpo. Então, ele estava trabalhando. O cara mexia com rádio difusão há algumas décadas. E aí, de repente, ele sentiu uma forte dor no peito, se deitou. E quando ele percebeu, ele estava fora do seu corpo. Ele imediatamente entrou em pânico, pensando que tinha morrido, mas o medo paralisante o devolveu de volta à forma física. Devido às suas capacidades psíquicas, ele foi convidado pela CIA para participar de um projeto de visão remota e o resultado foi surpreendente. Então, esse cara começou a contar para as pessoas que ele conseguia sair do corpo dele. Rapidamente, ele ficou famoso. Por que ele ficou famoso? Vamos supor que você tenha... Vamos supor que você não sabe que livro que é esse. Você não faz ideia de que livro que é esse. Aí, eu coloco uma caixa. A pessoa não sabe. Aí, a pessoa, ela entra em transe, ela sai do corpo dela, ela dá a volta em espírito, olha para a capa do livro, sabe o que está escrito na capa do livro, ela acorda e fala assim, esse livro é a sabedoria da antiga cosmologia de Wolfgang Smith. E aí, quando alguém mostra, é exatamente aquilo que a pessoa tinha falado. Então, evidentemente, foram feitos testes com Monroe e ele acertou todas elas. Pegavam cartas, pegavam objetos, trancavam a sala, ninguém sabia que estava lá dentro e ele conseguia acessar. Isso chamou, despertou os olhos da CIA, que o convidou para participar de um projeto de visão remota. Nós tivemos vários projetos de visão remota, o Montal, que é um deles. Mas esse projeto, ele foi exclusivo ao Monroe, não foi a mais de uma pessoa. E aí, olha que coisa interessante. O que ele fala é o seguinte, nas três décadas seguintes, ele trabalhou, olha só, o cara já estava com seus 43 anos de idade, ele trabalhou para a CIA até os seus 73. Ele trabalhou 30 anos, 30 anos. Só sobre essa questão extrafísica. Olha só, nas três décadas seguintes, o Robert Monroe estudou atentamente as experiências fora do corpo. Seu objetivo principal era reunir evidências científicas que provassem a existência de realidades alternativas, a realidade meramente física. Aí, olha que coisa interessante. Na esperança de tornar a viagem cósmica mais facilmente alcançável, ele desenvolveu uma tecnologia chamada sincronização hemisférica. O que é isso? Eu vou explicar para você poder entender. Para quem não tem conhecimento sobre o assunto. Você já reparou que as pirâmides do Egito, elas são fixadas? Todas as pirâmides, elas são colocadas em pontos energicamente conhecidos. Por exemplo, alinhamento das estrelas polares, pontos magnéticos na Terra. Então, cada pirâmide que tem no planeta Terra é colocada em cima de uma anomalia magnética. Essa anomalia magnética, ela é favorável para que coisas assim aconteçam. Por exemplo, os antigos faraós do Egito, eles tinham as pirâmides deles com pontos energéticos e muitas vezes, para eles visitarem outras dimensões, eles não visitavam em corpo, eles visitavam em espírito. E aí, era favorável essa sincronização hemisférica. Então, não me pergunte como, mas é necessário que isso aqui ocorra para que ele possa fazer essas viagens dimensionais. E aí, olha que coisa interessante aqui. Tem todo o documentário dele no site TOF3126. Eu já conheço o Robert Monroe, eu tenho conhecimento sobre essa história, mas tem todo o documentário bem detalhado sobre as viagens que ele fez. Eu não vou focar nesse assunto no momento, porque a gente tem outros assuntos que é prioridade falar aqui para vocês. mas são divididos aqui em seis artigos imensos. Você vai gastar umas três horas para você poder ler tudo aqui que o TOF3126 fez. Mas eu vou me atentar ao fato de que ele conseguiu materializar um reptiliano na frente dele, cara. Isso impressionou até mesmo a CIA, tá? E esse projeto que foi feito com o Monroe, ele foi feito, eu não sei se aqui vai falar, mas eles pegaram soldados americanos, o Monroe treinou esses soldados americanos durante uma longa data e esses soldados americanos, eles começaram a fazer essas viagens extradimensionais. E aí, os soldados ficavam em salas diferentes, ninguém tinha contato com ninguém, eles saíam do corpo, se organizavam, se reuniam e iam fazer essas viagens extradimensionais. Quando voltavam, antes de se reunir, eles faziam um relatório para os oficiais da CIA e depois desse relatório, os oficiais olhavam, pô, peraí, os caras se encontraram, o relatório é exatamente o mesmo, não é ninguém que está mentindo. E aí, eles fizeram isso durante muito tempo. Olha só, por 35 anos, o investigador etérico reuniu percepções sobre essas seres surpreendentes. E ele já estava acostumado, o Monroe já estava acostumado a esses seres reptilianos. E aí, os americanos não estavam. Mas ele falou o seguinte, que existe... Eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. Teve alguém que acertou muito bem. Teve alguém que acertou muito bem sobre essas entidades de quarta dimensão. Existe um filme chamado O Estranho Thomas. Em português brasileiro, o filme chama O Estranho Thomas. Nos Estados Unidos, o filme chama O Didi Thomas. E aí, isso aqui é um reptiliano, uma expressão metafísica de um reptiliano. Eu não vou conseguir exemplificar isso aqui da maneira correta, mas é como se os glóbulos oculares dos seres humanos enxergassem. Então, tanto o agente João de Souza, que eu já trouxe esse relato lá no meu blog, ele serviu o FBI durante 25 anos, quanto o Monroe, que também foi 30 anos nesse assunto, todos eles falam que essas entidades da quarta dimensão não são boa coisa. E Deus colocou uma barreira justamente para a gente não poder vê-los, porque eles não são boa coisa. E esses seres, muitas vezes, eles se manifestam com rituais, tipo ritual de sacrifício, ritual de não sei o quê. É como eles conseguem energia para se materializar aqui na Terra. O projeto Vril, que deu origem aos discos voadores do Bigodudo, ele praticamente foi materialização de demônios através do ato sexual com mulheres. Faziam rituais e coisas que eu não quero nem falar aqui. E aí, esse filme, ele dá uma pegada, mostra como essas entidades, elas praticamente aí, elas dominam a quarta dimensão. Por isso Jesus Cristo mesmo disse, nosso reino não é daqui. E aí, ele reuniu evidências, esse aqui é o projeto que foi feito o Monroe lá com o Monroe. E olha só, é mais ou menos isso aqui. Eu não vou saber te explicar, eu não sou cientista, mas é isso aqui. Eles colocam uma coisa na pessoa, a pessoa sai do corpo dela e ela consegue ver as outras dimensões. E aí, ela sempre via esses seres reptilianos. E aí, olha o que o Monroe falou. Depois de 30 anos fazendo essas viagens extrafísicas, essas projeções astrais, 30 anos trabalhando com a CIA, olha só o que ele falou. Aqui está o que ele descobriu. Os nefastos reptilianos controlam e escravizam a humanidade por milênios. Olha só, isso aqui é inegável. Raça de víboras, vós tem como pai o diabo, não entram no céu e não deixam o próximo entrar. O próprio Criador mesmo disse, raça de víboras, quando chegou os seus fariseus. Porque eles se demonstram como seres humanos, mas não são. Então, ele falou, os reptilianos dominam a humanidade. Isso aqui está encurtado. Está encurtado. Crianças desaparecidas, pessoas desaparecidas, muitas vezes, vão parar na mão desses seres aqui. Está entendendo? E aí, é aquilo que eu falo, tem que orar o Criador mesmo. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma você entrará no reino de Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, e assim, eu vou tomar todo o cuidado do que eu vou falar. O meu primeiro filho, eu tive ele no hospital. O meu segundo filho foi parto em casa. Eu contratei uma equipe de médicos e eu mesmo fiz o parto, junto com os médicos, sobre orientação médica, e deu tudo certo. Eu fiz para aprender. Os próximos filhos que eu tiver, eu ainda vou contratar um médico, uma equipe especializada, para que se venha com tudo que é preciso, caso tenha hemorragia, caso tenha alguma coisa, eles vêm preparados para todas as situações possíveis. Não é barato, é caro. Um parto desse é 10, 15 mil reais. E tem que ter uma série de exames, ultrassom, uma série de coisas para que se possa ser feito. E aí é o seguinte, qual que é a ideia? Meu primeiro filho, eu vou tentar não falar muita coisa aqui. existe uma coisa no hospital que eles fazem, é o seguinte, meu irmão, é o mercado negro sobre a venda de órgãos e crianças. Vocês não fazem ideia. Eu não vou poder comentar aqui. Depois vocês procuram em Paulo Pavese. Vocês vão entender sobre o assunto. E aí eu fui ter o primeiro filho no hospital. A primeira coisa que eu fiz quando o meu filho nasceu foi memorizar o rosto do meu filho. Eu passei uma canetinha permanente no pé do meu filho e bati uma foto. Isso contra a vontade do médico, contra a vontade do enfermeiro, contra a vontade de um monte de gente. Quando eu estava no hospital, a primeira coisa que o médico queria fazer era me separar da minha esposa. Judicialmente, eu conheço bem as leis, ele não poderia fazer isso. Até porque eu não estava alterado, não estava xingando ninguém, nem brigando com ninguém. Ele não poderia fazer isso. E aí ele tentou de tudo me tirar fora da sala. Falei, não, eu não vou sair daqui, eu não estou exaltado, eu não estou ferindo a tua imagem, eu não estou te difamando, nem brigando, nem nada. Segundo a legislação brasileira, eu tenho esse direito, a não ser que você queira me enfrentar judicialmente. Aí fiquei na minha quieta. Ele queria fazer um monte de coisa com a minha esposa, com o meu filho. E nisso, cara, ele falou com a enfermeira, uma mulher, falou assim, ele queria cortar, o que ele queria fazer? Ele não tinha almoçado, ele não tinha almoçado, já era três horas da tarde. E para poder acelerar o processo do nascimento, ele queria sair rasgando a minha esposa, rasgando assim, doando a periquita, cortando tudo e a enfermeira mandando para vala o filho, se nasceu com vida bom, se nasceu sem vida mal, que se dane, eu não estou aqui para isso. Sem cuidado nenhum, meu irmão, sem cuidado nenhum. Foi realmente uma violência obstétrica. E aí, quando ele pegou a tesoura, e assim, meu, de uma brutalidade, eu falei, não, você não vai fazer nada disso, segunda lei e tal. Por fim, eu sei que no fim, eu vou encurtar a história aqui, eu sei que no fim, eu falei com o cara o seguinte, e aí, eu lembro sempre do que Jesus Cristo falou comigo, sempre do que Jesus falou comigo, se a vossa lei não superar dos escribas e fariseus, de forma nenhuma, entrará no reino de Deus. Eu tive um amigo meu que perdeu o filho no hospital por causa de violência obstétrica. Eu tive um amigo meu que perdeu o filho. A coisa mais preciosa do mundo, ele perdeu o filho por causa de médico. E aí, o médico, meu, violência, nada, pegar o bebê e jogar na bandeja. Eu cheguei no médico e falei assim, eu não vou poder falar aqui, pessoal, infelizmente, eu vou ter que cortar, eu só falei assim, eu estou, não vou falar palavra, não vou falar palavra, não vou falar palavra, tá? Espero que você tenha entendido. Você pode ser médico o que for, mas eu garanto para você que do outro lado, do outro lado da vida, você não volta para cá não. E quando você sair do hospital, você não sabe com quem você está mexendo. Porque muitas vezes, você caça confusão com as pessoas, e na hora de ir embora, tem acerto de contas. você não sabe com quem você está mexendo. E aí, o cara abaixou a bola, ele estava exaltado, se achando um poderoso chefão, meu irmão. Eu falei com ele, toma cuidado com quem você mexe, tá? Porque numa dessa, você encontra alguém, e eu nunca vi alguém voltar da morte. Ele baixou o tupete assim, o olho do cara se exaltando, ele baixou realmente a crista assim. Era um véizinho, baixou realmente a crista. Aí eu falei com ele, ó, o negócio é o seguinte, cara, você vai fazer o parto do meu filho aí, eu não vou te incomodar, não vou faltar com respeito com você, mas eu quero ver o parto do meu filho, do começo ao fim, quero acompanhar o meu filho, em todas as etapas aqui, e a minha esposa também. Não vou fazer o mal pra você. Agora, se você sacanear, você pode ter certeza que vai ter pra você também. Cara, na hora, fez o parto, ele aplicou anestesia na minha esposa regional, só pra não sentir dor, a enfermeira apertou assim, minha esposa pra fazer o parto, aí nasceu o meu filho, logo quando nasceu, o médico saiu da sala, e a enfermeira pegou o filho assim, e falou, vou só levar ele aqui, pra poder lavar, fazer os negócios aqui, não sei o que, e entrando numa sala, pra fechar a sala. Eu falei, não, você não vai fechar essa sala não, não vai fechar essa sala não, eu quero ver com a sala aberta, nada de fechar a sala. Aí, isso é hospital pequeno, pessoal, hospital pequeno, não é hospital grande, hospital que comporta 300, 400 pessoas no máximo, e assim, leito de cama, 12, 15 pessoas. E aí, basicamente, o médico já tinha vazado, já tinha vazado, você tem ideia, vazado, ia embora. E aí, a enfermeira foi, fez os negócios, tudo certinho lá, com o meu filho, e minha esposa sanguentada, do outro lado. Aí eu fui, deu tudo certinho, lavou meu filho, no nome da maneira que eu queria, segurando o pé da criança, mas aí deu tudo certo, foi para o colo da minha esposa, e dali nós fomos embora. Qual que era a moral da história? Vou te falar bem a moral da história. O médico queria, de todo jeito, me separar da minha esposa, do meu filho. Eu, na época, eu tinha um pensamento que eles poderiam trocar o bebê. Na minha família, de segundo grau, teve um caso que trocaram o bebê, trocaram o bebê, e aí, o bebê era super saudável, todos os exames saudáveis, e quando nasceu, entregaram um outro bebê, de outro sexo, cheio de doença, e que morreu em 20 dias depois. E aí, basicamente, eu lembro dessa história, nos Estados Unidos, 40% dos bebês, nos Estados Unidos não, desculpa, 20% dos bebês nos Estados Unidos não são do pai biológico, ou por traição, ou por troca de bebês, isso acontece na Nova Zelândia, na Austrália também, eu já tinha todas as informações, e o tráfico de órgãos, é absurdo, é absurdo isso acontecer. E nisso, eu já sabendo, já sabendo, meu irmão, eu já sabendo, e aí, eu só pensava nisso, se a vossa lei não exceder, meu irmão, a justiça não garante nada. Segundo o que aconteceu com o Paulo Pavese, os vagabundos estão impunes até hoje, os caras que violentaram com o filho dele, estão impunes até hoje, eu falei, eu vou para a cana, mas eu não vou deixar, a minha justiça vem de Deus, não vem do governo, e esses caras sabiam muito bem, o que eu tinha para fazer, e aí basicamente consegui ter o filho. Quando eu tive o primeiro filho, no segundo filho, eu falei com a minha esposa, nós não vamos ter mais um hospital, chega dessa palhaçada, chega dessa palhaçada, o hospital não é lugar, meu, eles não estão nem aí para ninguém, nem aí para ninguém. se você vê o que eles fazem, eu tive um conhecido meu que perdeu o filho, por causa de besteira de médico, é uma vida que não volta mais. Então, eu não vou poder falar aqui, eu jamais vou poder comentar aqui as coisas, mas eu garanto para vocês uma coisa, meu irmão, garanto para vocês uma coisa, é muito mais fácil, é um dia capaz de você me ver preso, porque infelizmente, eu não permitirei um médico fazer merda com os meus filhos, a não ser que ele queira ver o inferno, aí sim. É como dizem, a primeira justiça que tem que ser feita é de Deus, e aí basicamente eu consegui ter meu filho lá, e foi um inferno, foi realmente um inferno, eu prometi que eu não ia mais voltar para esse hospital, mantive a minha promessa, e de lá para cá, esquece, esquece tudo em casa, não quero saber de médio, tanto é que eu já estudei sobre dola, já estudei sobre parto assistido, sobre enfermagem, fiz todos os cursos, li livros, a última agora, eu contratei uma equipe especializada, e eu quis ter a certeza que eu seria capaz de fazer o parto. Então, exatamente, e tudo correu bem, e dali por diante, meu irmão, eu nunca mais me envolvo com o hospital, daquilo ali, eu batalhei pela vida do meu filho, quando ele estiver adulto, ele vê esse vídeo, saiba que eu batalhei por sua vida, e eu colocaria tudo a perder, de novo, não vou poder falar aqui, mas com certeza, você vai, quando perguntar para sua mãe, você vai saber muito bem, o que eu fiz para o médico, não tirar a sua vida. Então, tem que tomar muito cuidado, cara, muito cuidado, e não existe um hospital bom, pessoal, trouxa é o cara que acredita nisso, olha só, então ele falou, que eles controlam, escravizam a humanidade, e meu, a quantidade de gente desaparecida, é absurdo, e tem muito a ver com isso aqui, muito a ver com isso aqui, eles existem, vivem, e operam desde a quarta dimensão, e são visíveis apenas, para indivíduos, que podem ver além do nosso espectro, limitado, ou seja, aquilo que eu falei, muitas vezes, nós conhecemos isso, como sobrenatural, nós seres humanos, nós só enxergamos, uma certa frequência, no universo, vamos supor, existe uma frequência de 0 a 100, o ser humano, só enxerga de 92 a 98, o restante, o ser humano não enxerga, todo o resto, é invisível aos olhos humanos, a gente só enxerga, os objetos, a gente só enxerga, o básico, pessoal, tudo aquilo que sai do básico, a gente não enxerga, mas tem pessoas, que tem esse dom de enxergar, e aí ele fala, essas pessoas, podem ver esses seres, e olha, reptilianos se alimentam, da nossa força vital, espiritual, que Monroe chamou de Losh, o que acontece, essa quarta dimensão, muitas vezes, aqui já é dimensão, não é sobrenatural, o que acontece é o seguinte, no campo da quarta dimensão, os reptilianos, eles não veem o seu boné, eles não veem a sua blusa, eles não veem a sua blusa, eles não veem, eles não veem parede, não veem, na quarta dimensão, tudo que eles veem, é a sua alma, e o seu espírito, tudo que eles veem, na quarta dimensão, é a sua alma, e o seu espírito, eles não veem céu, não veem lagoa, não veem rio, então a quarta dimensão, é um campo, é um campo, extra físico, que não tem nenhum objeto, físico, que nós temos aqui, nenhum, mas os seres, os espíritos ficam ali, e aí, esses extraterrestres, esses reptilianos, eles vêm dessa dimensão, eles vêm dessa dimensão, e aí, eles se alimentam, eles são parasitas, para eles sobreviverem, eles tem que se alimentar da nossa energia, e para se alimentar da nossa energia, eles tem que produzir o medo, o caos, a ira, a raiva, eles se alimentam da nossa energia ruim, porque quando a gente está nervoso, ou com medo, a gente libera uma substância, e essa substância, ela produz uma carga energética muito grande, e eles se alimentam dessa carga energética, então, isso é um ponto, os reptilianos, que vivem na quarta dimensão, os que são manifestados, que nessa dimensão, eles comem a humanidade, meu irmão, não duvide disso, como, teve um cara, um satanista, esqueci o nome dele, foi o, Jack Parson, ele foi o primeiro ser humano, a abrir portais, com a mão, com a mão, você imagina o CERN, que é um objeto imenso, que foi construído, para abrir portais, o Jack Parson, com a mão, sem nenhum equipamento, ele conseguia teletransportar, conseguia voar, e ainda conseguia abrir portais, e o Jack Parson, ele abriu portais, para essas entidades, virem para cá, a partir do momento, que ele abriu esse portal, para essas entidades, virem para cá, começou a vir uma enxurrada, de entidades, e aí praticamente, elas começaram a dominar, o mundo de maneira, inacreditável, já tinha algumas aqui, aí começaram a vir muitas, por causa dele, desse cara aí, chamado Ritual Babalum, e aí ele fala, eles, a energia vibracional baixa, eles usam, é essencial para a sobrevivência deles, isso para quem, para os reptilianos, que estão na quarta dimensão, tá, essas entidades, parasitas, vampiros, vem a terra, vem a terra, enxergam a terra, como uma enorme fazenda, onde colhem as energias do medo, ódio, ansiedade, da raiva, luxúria, e da depressão dos humanos, inclusive o CV-19, foi um ponto alto para eles aí, tá, sua inteligência é igual ao superior dos seres humanos, não é porque o ser humano, ah, é porque eles são super, super inteligentes, não, eles são burros, os reptilianos são seres extremamente burros, a questão aqui, é que nós, seres humanos, que deveríamos ter um QI de 4 mil, de 5 mil, como Deus assim o fez, temos o QI de 90, mesmo o QI de uma pessoa com síndrome de Down, porque eles estão enfiando alumínio, todo tipo de porcaria, no ar, na água, na comida, e mexendo o DNA humano, que basicamente nós estamos ficando burros, a última geração da Tartara, o ser humano tinha QI de 400, hoje nós temos o QI, um QI máximo de ser humano é 120, 120 em Tartara, era o QI da pessoa mais burra possível, agora a próxima geração que vai nascer, a geração que vai nascer em 2020, essas pessoas vão ter um QI de 60 para 50, elas vão precisar de equipamentos, de tecnologia para poderem comunicar, é só isso que eu digo para vocês, e essa raça oculta diabólica, semelhante ao lagarto, se considera o superior e governante de toda a humanidade, e aí tem um documentário do cara, tudo, então o que acontece, o Robert Monroe, ele fala o seguinte, que essas entidades, elas vivem na quarta dimensão, e elas podem vir à nossa dimensão sim, elas podem vir à nossa dimensão, o que eu penso, minha visão, a minha visão é o seguinte, esses seres, eles foram aprisionados na quarta dimensão, na época do dilúvio, na minha visão, esses seres já estavam aqui, houve uma guerra plasmática, os anjos de Deus, a frota de Deus foi lá, e aprisionou esses seres, e eles estão voltando para cá, é isso que eu penso, por isso que se fala que no fim do tempo, não há nada de novo debaixo desse sol, e no fim do tempo eles vão voltar, é mais ou menos essa a perspectiva, então fica aí a dica para cada um de vocês, sobre esses eventos, é óbvio que é tudo uma especulação, não posso comprovar nada, e a vida é essa, a vida é essa, é loucura, e a gente tem que amarrar no Criador, amarrar em Jesus Cristo, e ponto final, é isso que é importante, do contrário, o resto que se exploda, é assim que eu penso na minha vida, então quem quiser ver esse documentário, é no site TOF3126, você pode procurar lá, que você vai encontrar, é um artigo bem recente, pelo menos na época que eu produzi esse vídeo aqui, e assim, é um conteúdo maravilhoso, vale muito a pena você poder assistir, por favor, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, quem quiser conhecer meu trabalho, você pode tanto participar aqui, seja membro do canal, quanto também, se você quiser, você pode conhecer meu conteúdo premium, tem o link aqui na descrição, você vai ter o meu contato pessoal, vou aprender sobre muita coisa, que eu tenho para falar para você, inclusive de empreendedorismo, tá bom, vou ficando por aqui, fique na paz.